Piso no Louis Vuitton, uh, piso no Louis Vuitton, uh Era o Pet Peltrataga, madame, madame Era que é o mini hit, uh, uh, acho que era que Acho que, acho que, acho que, acho que era que Ei, não faz igual, ei, tenta copiar, mas só que não consegue fazer igual Pega uma guiampa, essa danada, eu faço a fusão MD bala, banho não tá contando bem mais que você Muito dinheiro, não vou até chamar domina esse bem Então eu pro caixa, do meu show e do feat, dobro caixa Eu, dobro caixa, 30 time dance no tiro do busão Droga no copo que eu faço a fusão Piso no Louis Vuitton, uh, piso no Louis Vuitton, uh Era o Pet Peltrataga, madame, madame Era que é o mini hit, uh, uh, acho que era que Acho que, acho que, acho que, acho que era que Ei, não faz igual, ei, tenta copiar, mas só que não consegue fazer igual Pega uma guiampa, essa danada, eu faço a fusão MD bala, banho não tá contando bem mais que você Muito dinheiro, não vou até chamar domina esse bem Então eu pro caixa, do meu show e do feat, dobro caixa Eu, dobro caixa, 30 time dance no tiro do busão Droga no copo que eu faço a fusão Toca de infusão